Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja MTG Brasil Lá você encontra diversos shields, deckboxes e playmats para proteger suas cartinhas Utilizando o cupom UMOTIVO5 você consegue um descontinho bem legal e de quebra ainda ajuda o canal Links na descrição Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Dessa vez nós estamos jogando de Grixis Control nessa terça-feira Quando eu encontrar uma partida legal pra vocês, eu volto Ok, nós perdemos o dado Estamos jogando contra o X, X ou Discool X, X Nossa Senhora, que mão é essa Eu acho que eu acabei jogando com esse cara há pouco tempo atrás Acabou que o mão desconectou aqui Vamos lá, vamos ligar isso aqui Vou ter que manter isso aqui agora Realmente a mão tá bem ruim Isso vai para o fundo Bem triste essa mão aqui, vou te falar aqui, mano Beleza, ser um Visions pode ser muita coisa, né cara Bom, se for o mesmo cara, eu acho que ele estará jogando de UR Delver Se não for o mesmo cara, eu não sei Mas eu vou partir do pressuposto que seja o mesmo cara Se o Fur Falls é bom aqui Eu vou pagar 2 de vida porque eu quero jogar O meu Totscower no final do próximo turno dele Vamos ver o que o cara vai fazer aí Ele pagou 2 de vida Ian, Power Mancer, ok Vai morrer Vamos 2 milar Milamos uma Alien, um Terminate Eu já vou matar esse Piromancer agora Porque ele pode ter anulações e eu não quero que ele tenha Ou que ele tenha a chance de colocar qualquer fichinha 1 barra 1 aí Então vamos já lidar com esse Piromancer agora A gente quer continuar atingindo nossos terrenos aqui Já temos mana das 3 cores Não interessa muito Ah, bom, é Grixis Delver Então podemos esperar Tassigur e Gourmet Gangler por aí Apesar de que eu acho que é mais o Tassigur que eles estão utilizando Olha só Legal Então, beleza Vai a 13 Vai comprar 3 cartas Interessante Interessante Não encontramos a nossa mana ainda Vamos continuar Na retranca aqui O ideal seria ele simplesmente jogar um Um bichão agora pra gente anular Ele não vai jogar bichão nenhum Eu não tô afim de jogar esse Snapcaster Sem alvo Então nós vamos continuar assim Tá bem triste aqui É capaz de Se ele tentar estourar essa FET Eu vou Dar o Shadow of Doubt nessa FET aí O que vocês acham? Ele vai anular, né cara? Ele vai anular Mas eu não sei se eu teria oportunidades melhores pra isso Se ele jogar um bichão eu consigo anular depois Então vamos lá E vamos comprar uma carta Vai que eu acho, mano Ele vai anular com o Spell, tá ligado? Spell Snare Ok, tudo bem E anular o nosso Snapcaster cedo ou tarde Ou o nosso próprio Mandalick Não acho que foi minha jogada errada Blood Crypt Beleza, o cara tá bem na retranca também E a gente continua não encontrando o nosso terreno O nome disso é Zika, né? Contra a Zika não tem Eu costumo dizer que quando você joga contra a Zika É dois contra um, né cara? É o oponente e a Zika contra você Complicado Ok, o cara tá cheio de terrenos Tá todo feliz Me dá uma ilha, velho Qualquer terreninho Isso tá ótimo já Tá ótimo Vai virado Mas tá ótimo E aí? Virado ou desvirado? Porque desvirado a gente consegue fazer uma Counter War Né? Eu vou botar desvirado Em último caso A gente tenta dar um Snapcaster Totscower Ou um Snapcaster Bolt Dependendo do que o cara fazer Vamos ver o que ele vai fazer aí Bolt e Min Tudo bem Daqui a pouco o cara começa a usar a ser um Visuals E várias outras coisas Bom, vamos lá então Eu acho que eu consigo dar um Snapcaster Bolt, né? Vamos ver se ele vai levar Spells, né? Manalik Eu vou Anular Esse Manalik Acho que vou Não sei se eu teria alvos muito melhores para esses Spells, né? Se ele gastar outra anulação Por mim tá ótimo também É uma criatura 2-1 Que não vai poder nem recapitular raio Eu só quero deixar o cara com pouca vida aqui Que o Griggs Delver não tem muito jeito de ganhar vida Olha só Isso é um problema Ele jogou o Snapcaster dele E vai dar um Raio em mim Isso aqui é feitiço Ele vai dar um Raio em mim E a gente vai a 10 Tudo bem Tem um mato desse Snapcaster Ah, ele vai dar alvo no Spellsner Para anular o meu Snapcaster Tudo bem Tudo bem Meu Spellsner vai resolver O cara tá com 3 cartas na mão, né? Então acho que isso é bom Tudo bem Encontramos outra land Que é muito bom Bom, o problema de jogar O Call Against Command aqui É o simples fato de que ele pode levar Mana Leak ou Remed E nós não teremos como jogar de novo Então eu acho que a jogada correta aqui É Esperar ele bater Jogar o nosso Snapcaster na frente E talvez recapitular o Bolt Ou talvez quando ele bater Dá o Bolt no Snapcaster dele E eu acho que a gente vai fazer assim, né? Não podemos esquecer que nós somos um deck control Vamos lá Não acho que ele use Shadow of Doubt É uma carta que eu vou Talvez tirar no side também Ela é meio complicada nesse match O cara tá bem flodadão, né? Não queria ter que gastar o meu outro Snapcaster aqui E eu acho que eu nem vou Vamos tentar matar a base de Terminate mesmo Vamos guardar o Snapcaster pra finalizar ele A gente pode dar 2 de dano nele aqui, né? Ok Encontrou o Spellsner? Ok Resolveu E é do Paromancer Vai ter que resolver E eu vou acabar matando esse Paromancer no final do turno dele Vou pegar um pântano aqui O que vocês acham? Devo matar ou não devo? Acho que não tem problema, né? Se ele gastar uma anulação nisso também Eu estou feliz Claro que ele vai botar a ficha Mas uma ficha e um barra um Não tende a me preocupar muito Ele pode dar um Bolt em mim Ok Até aí tudo bem Totscower O que é que nós vamos fazer agora? Bom Se Eu Dar um Colagance Command Dando 2 de dano na criatura dele Mandando ele descartar uma carta Eu acho que é uma boa, né? Eu posso retornar o meu Snapcaster e dar 2 de dano nele Que eu também acho que seja legal Eu vou ter que fazer isso agora Antes da draw phase dele Porque eu realmente espero que ele não tenha uma anulação Então vamos lá Também pode ser o play errado, né? Retorno a criatura do meu cemitério pra mão Dou 2 de dano na criatura do jogador Snapcaster Aqui Preto Quero manter a mana vermelha aberta Preto Vermelho Aqui Ótimo, resolveu Então a gente vai manter assim É... Aqui a gente está representando que tem Spells Nair Apesar de nós já termos um no cemitério A gente representa T-Bolt também A gente vai ter que ganhar no Burnie agora A gente tem um raio e o... Eu vou dar um Totscower em mim mesmo aqui Vamos ver se a gente atinge mais um raio Não foi o caso Comando dá bastante segurança aqui A gente vai só passar o turno pra ele Ele vai estourar isso aí Tudo bem E agora eu vou começar a recapitular o Bolt nele E bater com o Snapcaster pra ver se a gente consegue ganhar esse jogo Realmente não vou anular isso aí Não vale a pena, eu acho Aqui Aqui Snapcaster Vamos recapitular o Lightning Bolt E vamos dar nele, cara Vamos dar nele Vamos dar nele Nossa Senhora Outro Snapcaster Caceta Vamos ver se ele vai querer trocar aqui Ele não vai querer trocar O que a gente vai fazer agora? Eu não tenho outro Bolt Infelizmente Mas eu tenho o Colagance Comedio O problema é que eu não tenho mana Perdão Não tenho mana para o Colagance Comedio Então vamos deixar assim Vamos ver se vai flipar esse Delver Flipou com o Spells Nair O que é um problema Pensando em voltar esse Delver para a mão e comprar uma carta O que vocês acham? Não quero ficar a 6 de vida aqui Pensando realmente em Bom, vamos pensar um pouquinho aqui Jogar o Snapcaster ele vai dar Spells Nair Eu não tenho como anular esse Spells Nair Certo, então vamos lá Retornar permanente para a mão Comprar uma carta Esperamos que resolva Se ele tiver um mana ali que é o Remand Vai ser um suicídio aqui para a gente Resolveu Comprar uma cartinha Comprar um Remand Não é o que eu quero, eu quero terreno Ele vai dar um Dreadboard aqui Ok, então nós sabemos que ele tem Um Delver e um Spells Nair na mão Encontramos o Terreno O problema aqui vai ser Que se eu jogar o Snapcaster Vai levar Spells Nair Certo Só um problema Como é que a gente vai sair dessa Sinuca? Beleza, acho que não tem muito o que fazer aqui não Esse Spells Nair vai me trancar bastante aqui Preciso de um Dispel Não flipa Delver Flipou com o Dreadboard Tá Acho que poderia ser pior No final do turno dele Eu vou jogar um Snapcaster Vamos ver o que ele vai fazer Claro Ok Gastou o coisa dele Então é o seguinte A gente sabe que ele tem um Dreadboard na mão Então acho que a gente ganhou esse jogo A estratégia de ganhar no Burn Foi muito bem sucedida E ele deve conceder agora Ele tem 3 de vida E já era Beleza Não tem jeito, cara Eu não nego as origens de jogador de Burn Então vamos botar de Spell aqui Queeranos vai ser bom Fulminator Mage vai ser um corpo só, né Destruir a criatura não pode ser regenerada Drawing Sorrow, não Isat Steadcaster pode lidar com as fichas E pode ser um bom blocker pra Young Paramancer Non-Creature Spell Ok Flash Freeze também, não sei até que ponto que é bom O que que não é bom aqui? Eu vou tirar um comando Que eu acho que é muito pesado Mana Lick Acho que Remand não é bom também aqui não Porque o cara é um deck tempo A gente tem que ser o control Shadow of Doubt eu vou tirar Porque eu não gosto muito Electrolyze eu acho legal Colagance Comand eu não acho que seja uma boa Eu posso realmente estar sideando Que nem uma criança de 3 anos Que não sabe jogar Magic, certo? Mas é porque Modern é aquela coisa Bem complicada de sidear Isso aqui eu não vou colocar não Fulminator Mage pode ajudar O cara não tem tanta lente Apesar de ele ter vindo com bastante dessa vez Spells Kite, cara Será que Spells Kite é uma boa? Consegue bloquear bastante coisa, né? Não sei, cara Eu acho que um Spells Kite Pode nos dar uma certa segurança Então Falei que nem o Boça agora, né, cara? Pode dar uma certa segurança, meu Pois é, então Eu acho que é isso Coloco Danação? Coloco Danação ou não coloco Danação? Spells Nair? Legal Não vou tirar Spells Nair Talvez a gente consiga tirar um Gormag E colocar uma na Danação, né? É porque o deck do cara não parece ter muita criatura, né? Não parece mesmo E aí? Que dúvida, mano Não, vamos assim Vamos com essa configuração A gente tá um game na frente Digamos que nós temos chance de errar uma vez Vamos ver como é que o deck se comporta dessa vez Ok Essa mão aqui é bem complicada Porque a gente não vai acertar o nosso segundo terreno tão cedo Ele manteve Mas eu não vou manter Porque a gente precisa ser um pouco mais proativo no início do jogo Essa mão aqui tá quase tão ruim quanto Mas eu vou manter e rezar pra achar um terreno no topo Exatamente o que eu queria E eu vou jogar essa Steam Vents virada Delver Turno 1 perfeito pra ele Não vou pagar Vou deixar isso aí virado No turno 2 Eu talvez tente jogar o Spells Kite Mas ele provavelmente vai se tapar Vamos rezar pra esse Delver não virar Ele tá flipando sempre Até agora Todas as vezes o Delver flipou Tá treinadinho esse Delver aí Com Spells Nair ainda Que vai ferrar com o nosso Spells Kitos Tudo bem Beleza Aqui nós temos um problemão Eu não vou jogar esse Spells Kite Que eu sei que ele vai levar counter Vamos deixar assim mesmo O cara tá zicado na única land que ele tem Vamos ver se ele encontrou a segunda land Pelo jeito não Mas enquanto isso ele vai batendo Esse é um problema Vou pegar uma Watery Grave Vou jogar agora o Spells Kite Apesar de que ele não vai poder bloquear Ele vai levar o Spells Nair Mas eu vou dar de Spell Não levou Ótimo O meu Spells Kite Não vai conseguir bloquear o Delver Mas Pelo menos Fica um pouquinho mais tranquilo Mano Eu vou dar counter nisso aí Porque você não pode comprar a sua land Não pode mesmo Será que ele achou mesmo assim? Aparentemente não Então eu tô com 10 de vida já Cês tão ligado Pra perder desse Delver Batedor aí É dois palitos Bom Encontramos a resposta pro Delver Batedor E eu vou usá-la agora Qualquer coisa Snapcaster Spell é uma opção Vou ter que fazer isso Pegar uma Uma ilha básica aqui mesmo Não posso tomar muito dano Eu posso simplesmente Dar um Manalik Mas eu acho que é melhor A gente usar o nosso Snapcaster logo Pagar custos Como assim? Olha só Surgical Extraction Ai 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 Beleza Caraca Eu realmente não esperava isso Tudo bem O cara jogou bem Ok Mas por que que meu Dispel tá aqui ainda? O cara não pegou o Dispel? Ah ele pegou o resto do deck Tá certo Tá certo Vamos anular o seu Dispel Com o meu Dispel Deixa eu ver se eu entendi errado Então Ok Então agora nós estamos de boa Digamos assim Estamos com o Comando Online No próximo turno Estamos batendo dois Estamos com nove de vida Temos que tomar cuidado com isso Nosso Spells Kite Vai tomar um pouquinho Do dano pra gente I always forget To get the one In the graveyard É Por que que eu não bati? Ah tá tá Claro É o meu próprio turno Ele não pegou O que tava no meu cemitério É isso? Bom Fechou então O cara se zicou na land Percebeu que não tinha mais como Controlar esse jogo Ele cometeu um errinho Aqui do Surgical Extraction Pelo jeito E nós quase acabamos perdendo Esse jogo aqui Vamos ver quanto tempo Vai demorar pra gente Ter um pouco de interação Aqui O Gourmet Gangler Ia chegar logo logo E aí já era Beleza então Eu espero que vocês tenham gostado Desse gameplayzinho legal Aqui com o Grixis Control Fomos contra o Grixis Delver Também Eu gostei do match Acho que o side ficou um pouco legal Até não fiz muita besteira Eu espero que vocês tenham curtido Por favor não deixem de Clicar no gostei Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Que estão aí na tela Eu vou ficando por aqui A gente se vê na quinta-feira Com mais um gameplay Aqui do Magic the Gathering Online Um grande abraço E falou